Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou Vilma, uma mãe sólida. Pessoal, então é isso. No meu canal tem vários tipos de coisas. Sou uma mãe sólida, tenho várias coisas aqui no meu canal. Quero mostrar pra vocês hoje o meu almoço de domingo. Fiquem aí, tá? Agradeço a todos que estão aqui. Então, bora pro vídeo. Vai ser o feijão que eu fiz ontem, o feijão preto, sobrou um pouco. É o que vai ter hoje. Temos que aproveitar tudo para não estragar, porque hoje as coisas estão muito difíceis. Tem umas coisinhas que foram compradas no mercado hoje. A cebola fica barato, gente. Tem duas, quatro, cinco. Quatro cebolas grandes, R$2,48. Olha, tá super barato. Tomate também tá barato. Tá três tomates por R$1,76. Alfacinha, que custou uns R$2. Ela aqui pra fazer panela. Que custa um quilo, R$21. Um... Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Pessoal, coloquei ela no fogo, a costela Então vocês viram, coloquei uma camada de cebola Uma camada de costela e outra camada de cebola e os temperos Não vai água A cebola vai soltar a água e é onde vai cozinhar a costela E ela vai estar até soltando os ossos Vamos deixar aqui aproximadamente 40 minutos No fogo, mais ou menos baixo, se não muito baixo Vou estar fazendo aqui pessoal, uma abobrinha aqui também E aí 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 Já vou tirar a pressão da panela aqui da costela Para ver como que está Para ver como que ficou Então vamos ver como que ficou a costela Ainda não está boa gente Vou colocar mais um pouquinho E aí Vou mostrar para vocês Que vocês conhecem essa frutinha aqui Chama Orvalho A minha panela de pressão está ligada Não sei se vocês vão escutar bem Mas Orvalho Uma fruta Muito rica Um sabor maravilhoso Deixa um suco top Por esse lado a barra grande Não sei se vocês vão escutar 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 Tchau, tchau. Olha como ficou, saindo do ossinho. Ó, assim ficou a costela. Maravilhosa, só na cebola e sem água nenhuma. Tô dando mais uma esquentadinha aqui pra me almoçar. Olha como que ficou essa costela na cebola, gente. Maravilhosa. Olha isso aqui. Cozinhou só na cebola, nada de água. Bora comer, experimentar. Então, o suco. O suco ficou assim, muito maravilhoso. A nossa costela ficou assim. E a saladinha está aqui. Gente, olha que delícia. Aqui está meu suquinho de orvalho. Gente, eu já tirei minha toquinha, já tirei meu avental. Agora, vou guardar o resto da salada aqui. Vou guardar o resto da salada aqui que sobrou. Aí, guarda pra janta, né? Porque não, aqui em casa já não estraga nada. Guarda tudo, porque a vida está muito difícil, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu me esforcei muito pra fazer esse almoço de domingo pra vocês verem. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Pessoal, deixa muito like aí pra mim não parar de fazer vídeo pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida dos inscritos que eu já tenho. E os que chegaram agora, seja muito bem-vindo, tá bom? E com fé tudo dá certo. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.